E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal do Jesus, hoje pra mais um vídeo. Hoje o vídeo de regra desse cara aqui, District Noir da Paper Games, mais um da linha Pocket. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreve, deixa o like, já é inscrito aquele muito obrigado por estar de volta. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Galera, District Noir é um card game, um carteadinho na verdade ali, pra duas pessoas. Tem um Sec Collection, que é uma mecânica que eu adoro. Ele me lembrou um pouco as mecânicas do coloreto, que é ou baixar carta ou comprar linha, né? E aí ele vai ali, tu vai jogando com outro adversário, marcando ele, pra tentar ter a maioria da cor e pontuar ela no final do jogo. Ainda tem uma questão de completar as cidades, poderem acabar o jogo antes. Achei bem inteligente, carteado pra duas pessoas. Normalmente não é uma coisa fácil achar um que funcione bem, e esse funciona muito legal em duas pessoas. Bom pessoal, sem mais delonga, vamos lá conhecer as regras então do District Noir da Paper Games. Muito bem pessoal, então vamos aqui pras regras do District Noir, um joguinho de mais um da linha Pocket da Paper. Já deixei o setup pronto aqui, vou explicar pra vocês. Pessoal, é um baralho de cartas, vocês vão embaralhá-lo. Vão pegar três cartas dele e vão tirar, aqui eu já teria tirado, né? E vai botar de volta pra caixa do jogo sem olhar. Vai distribuir cinco cartas pra cada jogador e vai abrir duas aqui na mesa. Esse é o setup, entrega também uma carta resumo aqui pra cada jogador, tá? Que dá o resumo do jogo e a quantidade de cartas em jogo. E também essa aqui é a ficha do que começa o turno. Então escolhe um primeiro jogador, entrega, ele escolhe um lado. Então esse aqui vai ser esse lado. Quando passar pra esse jogador ele vai virar o lado aqui. E a gente tá pronto pra começar. Qual é a ideia do jogo? É um jogo onde a gente vai jogando rodadas. Na sua vez o jogador faz uma ação entre duas possíveis. Sendo que uma delas tu só pode fazer uma vez na rodada e a outra tu faz cinco vezes. Mas antes de eu explicar as ações, deixa eu explicar as cartas que tem aqui. Nós temos aqui as cartas de aliado, que são as 5, 6, 7, 8. Isso é a quantidade de pontos que a gente vê a maioria delas ganha no final. Além da quantidade de cartas que tem em jogo. Ou seja, a 8 tem 8, a 7 tem 7, a 6 tem 6 e a 5 tem 5 cartas. Além disso nós temos as cartas de cidade, que são apenas 3. Aqui tá uma e aqui já tem outra e tem mais uma deck ou saiu do jogo. O que acontece essas cartas? Se alguns jogadores em algum momento do jogo seguirem as 3, imediatamente ele vence e o jogo acaba. É um dos critérios. E nós temos aqui as outras cartas que podem ser dar bônus de 2 a 4 ou de menos 1 a menos 3 pontos também. Então essas aqui são as cartas do jogo que vão estar no deck aí durante a partida. Bom, embaralhou, como eu falei, abre duas cartas aqui e estão prontos pra começar. O que o jogador pode fazer na sua vez, pessoal? Ele tem duas opções. A primeira opção é o quê? É baixar uma carta da mão. Ele pega essa carta e bota aqui na fileira de compra. Fez isso, já é o próximo jogador. Ele de novo tem a opção ou de baixar uma carta ou comprar a fileira. Como é que funciona o comprar a fileira? Vamos dizer, deixa eu só botar aqui algumas cartas pra vocês entenderem. Vamos dizer que chegou nessa vez o jogador e ele resolve comprar a fileira. Quantas cartas ele compra? Até 5 cartas. E ele tem que comprar 5. Então nesse caso ele compraria 1, 2, 3, 4, 5. Ele pegaria essas 5 cartas aqui. Mas se tivesse mais cartas, vamos dizer que tivesse mais uma carta aqui. Ele ia comprar quem? As 5 primeiras da direita e da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. O que ele ia fazer com essas cartas? Ele ia botar na frente dele aqui, juntas. O 7 com 7. O 8 aqui. Esse menos 1 pode deixar de lado aqui. E a carta de cidade ele poderia deixar, por exemplo, aqui. O ideal seria deixar elas separadas aqui por tipo. Fez isso, é a segunda ação. Só que essa ação tu só pode fazer uma vez por rodada. No momento que tu fez essa ação, tu não faz mais ela. Tu só vai baixar a carta. Então, por exemplo, seria ver esse jogador. Ele vai lá, baixa. Esse jogador aqui também vai ter que baixar. Esse jogador agora sabe que não tem outras cartas ali. Ele vai baixar essa daqui. Esse jogador vai ter que baixar outra carta. Baixa aqui. E vamos ver que chegou nessa vez aqui. O jogador vai fazer o seguinte. Ah, eu vou comprar. E aí ele também vai fazer a ação de comprar. Então, ele também vai comprar. Esse 5. Vai comprar os 3 sets aqui. Que é uma boa jogada. E vai comprar o 8 pra ele também. E aí, por fim, né? O outro jogador baixa uma carta. E ele baixa. Repara. Eles vão ter jogado 5 cartas e comprado uma fileira sempre na rodada. Acabou a rodada. Passa o primeiro jogador pro outro jogador. E aí, distribui mais 5 cartas. No fim da quarta rodada, vai acabar essas cartas. E aí, se vai pra pontuação final. O jogo acaba no final da quarta rodada. Que esse deck vai estar vazio. E pode ter sobrado. Repara que pode sobrar cartas aqui de um turno pra outro. Ou, se alguém conseguir, as 3 cartas de cidade. O jogo acaba imediatamente. Quando ele acaba por a questão do deck. Aqui no final da quarta rodada. A gente faz a pontuação. E eu vou montar um exemplo aqui de pontuação pra vocês. Pessoal, montei um exemplo de pontuação aqui, tá? Ele vai seguindo aqui o exemplo das cartas. Que ele vai mostrando todas as cartas que tem no jogo. E tu vai poder seguir. Tu vai ver quem tem maioria. Então, por exemplo, no 8, quem tem maioria é esse cara. Então, ele ganha 8 pontos. No 7, quem tem a maioria é esse cara. Então, ele ganha 7 pontos. Repara que tu ganha só a maioria. Quando der um empate. Que eu esqueci de botar aqui. Vamos dizer que empatou aqui no 6. O que acontece? Ninguém ganha ponto. Eles ficam empatados. Aqui no 5, esse jogador teria ganhado 5. Esse aqui nada. Aí, as cartas de cidade também não valem nada no final do jogo. É só se tu ganhou as 3. Tu ganhou o jogo imediatamente. E aí, tu soma aqui as cartas de atraição e aliança. Nesse caso aqui, ele teria perdido menos 3. Ganhou mais 3, dá 0. Ganhou 2 pontos. E esse cara aqui também ganhou 2 pontos. Soma tudo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, pessoal. Quem tiver mais cartas número 8, vence. Se isso der empatado, vai para o 7. Vê quem tem maioria. Se der empate, vai para o 6. Se der empate, vai para o 5. E se empatar depois de tudo isso. Bom, aí os jogadores dividem a vitória. Então, tá aí, pessoal. Esse é o Distrito Noir. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um joguinho Pocket the Game, da Paper Games. Gostei por ser um jogo para 2. Lembrou um pouco aí para mim as mecânicas do coloreto, que é um jogo que eu gosto muito. Gosto muito do Second Collection. Vamos ver se eu faço um videozinho de gameplay, talvez, esse jogo para vocês. Valeu, galera. Aquele abraço. Até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho